O meu nome já caiu no esquecimento O meu nome não interessa mais ninguém O meu nome já caiu no esquecimento O meu nome não interessa mais ninguém E o tempo foi passando A velhice vem chegando Já me olha um bom desdém Ah, quanta saudade De um passado que se vai lá no além Ah, quanta saudade De um passado que se vai lá no além Chora, carvalinho, chora Chora, violão também O Paulo no esquecimento Não interessa mais ninguém Chora, portela Minha portela querida Eu que te fundei Serás minha toda vida Chora, portela Minha portela querida Eu que te fundei Serás minha toda vida O meu nome já caiu no esquecimento O meu nome não interessa mais ninguém O meu nome já caiu no esquecimento O meu nome não interessa mais ninguém E o tempo foi passando A velhice vem chegando Já me olha um bom desdém Ah, quanta saudade De um passado que se vai lá no além Ah, quanta saudade De um passado que se vai lá no além Chora, carvalinho, chora Chora, violão também O Paulo no esquecimento Não interessa mais ninguém Chora, portela Minha portela querida Eu que te fundei Serás minha toda vida Chora, portela Minha portela querida Eu que te fundei Serás minha toda vida Eu que te fundei Serás minha toda vida Eu que te fundei Serás minha toda vida